Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na rua Santo Antônio, onde um galpão foi cometido por um incêndio. Aqui do meu lado, o Sargento Durães, do Corpo de Bombeiros Militares de Piuí, que vai nos falar sobre essa ocorrência. Sargento Durães, boa tarde. Conta pra gente como foi essa ocorrência. A princípio, nós fomos acionados por um princípio de incêndio, que estava acontecendo aqui nessa empresa. E aí, a chegar no local, o pessoal já tinha conseguido apagar algumas chamas que estavam do lado de dentro. Só que nós verificamos que o fogo tomou conta mais do lado de fora. Então, a gente chegou rapidamente, conseguiu eliminar as chamas daqui do lado de fora. E, a princípio, nós vamos fazer agora o rescaldo, pra que todo tipo de foco de incêndio seja eliminado, entendeu? Pra não trazer mais riscos de um novo incêndio. Certo. Há vítimas, Sargento? Então, nós fomos acionados no 1-9-3, que possivelmente haveria vítimas. Aí, nós acionamos o SAMU, que nos deu apoio, chegou junto com a gente. Só que, ao verificarmos, a gente fazia uma varredura no local, verificamos que não tinha vítima, né? E o pessoal fez a contagem deles lá, todo mundo estava lá. Só que só fumaça até então pro lado de dentro, mas não havia vítima até o momento. Aí, nós vamos subir pra poder fazer a verificação do lado de cá, e quebrar algumas telhas, tirar algumas telhas, pra poder, de acordo com o rescaldo, a gente observar se tem mais alguma coisa. que há brigadas no local, há uma brigada do lado de dentro lá, que combateu o princípio de incêndio, que eliminou o foco do lado de dentro, mas que eles estejam sempre atentos, como eles estavam atentos, tá? E tomar muito cuidado com esses locais onde o incêndio, ele pega muito fácil nessas palhas, nesses pós de café, né? Mas o pessoal tá instruído. Sim, é possível o caos, então, foi... Provavelmente, algum motor, alguma coisa elétrica que gerou o princípio de incêndio. Mas a gente não tem certeza, não. Sargento Durões, muito obrigado pelas suas informações.